Oi, oi amores! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. A nossa receita de hoje são bifes de hambúrguer que levam leite, vocês acreditam? E ficam perfeitos, uma delícia. Eu vou te passar os ingredientes e logo mais faremos o preparo. Então a gente vai precisar aqui, gente, de 120 gramas de bacon. Com 600 gramas de colchão de dentro. Uma colher de sopa de leite. Um ovo. E duas colheres de sopa de farinha de pão torrado. Para saborizar, eu vou utilizar aqui duas colheres de chá de fumaça líquida, mas pode usar mostarda. Então aqui eu vou moer o colchão de dentro. É importante fazer pedaços pequenos para não acontecer como aconteceu no vídeo anterior. Eu vou mostrar aqui para vocês no card. E também ser uma carne que não tenha muita pelanca. E vou moer junto o bacon, tá? Eu vou colocando aqui, ó. Quem não tiver o moedor, pode já comprar tudo moidinho ou utilizar a carne da sua preferência. Aí com tudo bem moído aqui, a gente vai preparar essa massa de hambúrguer. Vamos colocar, gente, a farinha de pão torrado por cima dessa carne. São duas colheres de sopa. E depois, umedecer com uma colher de sopa de leite. Olha que segredão aí para deixar o hambúrguer bem úmido, hein? Enquanto essa misturinha aqui descansa, eu vou colocar no ovo o ingrediente para saborizar. Duas colheres de chá de fumaça líquida, que pode colocar também mostarda, que fica uma delícia. Mistura bem. Vocês vão perceber aqui que eu não coloquei sal ainda. Junto esse ovo na massa de carne ali. E agora a gente dá uma misturada geral para pegar sabor em tudo. Aqui eu fiz bolinhas. Não sei o tamanho, porque eu não pesei. Mas renderam 12 bolinhas, tá? Agora é só modelar essas bolinhas em formato de hambúrguer. Dá uma achatadinha nelas. Eu já fui colocando direto aqui nas embalagens plásticas, porque eu vou congelar. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o preparo de uma sugestão aí de hambúrguer, tá? Coloque tudo separado com o plástico e leve ao freezer bem direitinho, como eu estou colocando aqui, ó. Cuidando para deixar bem retinho eles, para que não fique tudo torto na hora de congelar. Coloquei aqui numa bandejinha e aí levei ao freezer. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e assiste aí o próximo vídeo. Beijos e assiste aí.